Oi gente, tudo bem? Espero que sim, né? Começando hoje mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, né? Dia 9. Estou começando a gravar hoje de novo pra vocês verem a rotina aqui de casa. Vou limpar, vou tentar gravar pra vocês verem, tá bom? Quem não é inscrito, venha conhecer meu canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho aí de notificações pra quando eu gravar, postar no YouTube e cair pra vocês, tá bom? Bora lá, eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho da baguncinha que tá aqui. Vou começar a limpar todinho, né? Acho que eu vou jogar uma água ali e tem que ser mais rápido do almoço, né? Então, vamos lá. Eu vou gravar todinho pra vocês mostrando, tá bom? Mostrando pra vocês como é que tá aqui. Olha aqui a pia cheia de vazia pra mim poder lavar. Tá? O fogão também, vou dar uma limpada. Mesa também, olha aqui, só tá uma zona assim, ó. Do quanto é lado, ó, menino, pai, a cebola no chão, né? Tá vazia de cebola. Aí eu vou afastar esses sofás, limpar debaixo, procurar o tal de um copinho desses meninos mamar. E quero também abaixar o painel, só que o painel pra abaixar é só com o meu cunhado ou minha cunhada, quando ela vir, né? Aí tem que abaixar. Minha cama também tá uma bagunça, eu não arrumei cama, mas acordou e eu vou deixar pra arrumar tudo agora, né? Porque eu vou dar uma geral. O guarda-roupa ficou daquele jeito, gente, ó. Aí eu vou passar um olhinho de coisa nele, né? Aí tem umas roupas ali dentro do cesto, tá dormindo, mas vai ter que acordar, né? Aí a caminha dele, ó, que bagunça, ó. Mostrando pra vocês aqui, daqui a pouquinho eu vou dar uma limpada, ter que limpar esse ventilador também. E acho que o ano que eu não tá pra dar um bagunçado é aqui. Só tem umas roupas aqui em cima pra me drobar e depois eu vou passar um paninho aqui e organizar aqui essas roupas, né? Mas por agora tá assim, vou tirar esse estranho aqui do sofá pra poder começar a limpar, né? E vou mostrar pra vocês. Vocês me acompanham aí, olha. Ainda bem que a casa aqui é pequena, né? Eu consigo limpar tudo. Os forros limpei esses dias, ó. Tava branquinho. Deixa eu mostrar aí, né? Ó, tá limpinho. É mosquitinho mesmo que tá lá. Ó. Dá bom dia, mãe? Não. Dá bom dia? Não. Você não vai dar bom dia, não? Davi não quer dar bom dia. Então vamos lá, né, gente? Pra começar. Primeiro eu vou passar aqui. Um negócio aqui no ar. Eu não sei se pode, mas eu vou passar. Eu acho que sim. Porque fica mais brilhoso, né, gente? Tirar as manchas aí da pomadeira. E é o cheiro. Gente, prontinho. Olha lá como é que ficou mais brilhoso. Ó, limpei aqui, né? Passei aquele óleo de peroba. Que é pra armário. E eu passei nele. Como é que ficou bem brilhoso. Agora eu tô passando lá na dos meninos, tá? E vou arrumar a cama, né? E aí Ficou mais brilhoso. Agora eu só vou limpar o chão. O bagunça que tá aqui atrás. Negócio que ele sai. Espirador de pó. Só tá espirador de pó aí. Porque o trem tá feio ali, tá? E aí E aí Correi meu quarto. 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 Correi meu quarto.